Oi lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma dupla pra deixar você lindona, super bronzeada nesse verão e também pra você ficar livre daquela retenção líquida. Final de ano é assim, minha gente, a gente come um pouco mais, a gente sai um pouquinho fora da dieta e a gente fica um pouco inchada com retenção e a gente, né, eu aqui no caso também, não consigo manter um bronze bonito. Então hoje eu trouxe pra vocês um kit verão bem poderoso pra você ter mais disposição aí nesse final de ano e também ter muita saúde, tá gente? Porque claro, eu trago sempre produtos aqui de muita qualidade pra vocês, pensando no bem-estar como um todo, produtos que trazem mais beleza, mas que trazem mais saúde também, que é super importante, né? Olha só, o primeiro desse kit, gente, é o Detox Summer. Esse produto aqui é maravilhoso, gente, tem vários benefícios, ele faz uma limpeza no organismo, né, tem essa ação detox, mas além disso, ele também tem vários ativos antioxidantes que combatem o envelhecimento da pele, ele também te dá mais disposição, ele acaba com a retenção líquida, sabe quando você tá inchada, fica com o celulite mais aparente e tal, por conta dessa retenção líquida, ele ajuda a acabar com isso, gente. Além disso, não tem carbo, é zero carbo, zero açúcar e é adoçado com estélia, tá gente? Esse pote aqui rende 15 porções. Também é rico em fibras, que é super importante, né, pra nossa saúde, pra quem tem intestino preso também é super importante suplementar. Zinco, selênio, esse mineral aí é super importante pra nossa saúde, previne várias doenças, né, te dá mais disposição. A vitamina C vai aumentar a imunidade, vai deixar o seu cabelo mais brilhoso, mais saudável. A falta de vitamina C causa queda capilar, então é importante a gente sempre suplementar a vitamina C. A vitamina E também é super importante pro cabelo, pele, unhas. Então, gente, o Detox, o que que ele faz? Traz mais energia e disposição, favorece funções hepáticas e intestinais, reduz a retenção de líquidos, contribui pra perda de peso, favorece o sistema imunológico e evita o aparecimento de doença. E também previne o envelhecimento precoce. Tudo isso de benefícios nesse potinho aqui. Quer fazer um Detox verão aí? Usa esse aqui, gente, que é maravilhoso. Qualidade 1000, porque tudo da Psy Nutri tem interqualidade. A marca está há 15 anos no mercado, né, criando suplementos e vitaminas de alto nível pra gente. Então, vocês podem confiar, tá? No site tem uma gama gigantesca lá de produtos. Quero mostrar também pra vocês esse aqui, gente, que é o beta-caroteno. Pra você ficar com aquele bronze maravilhoso, aquela cor bonita aí no verão. Está presente em vários alimentos aí, né, como cenoura, beterraba e tal. Mas quando você suplementa, você tem uma melhor eficácia aí nessa questão, tá, lindora? O beta-caroteno, gente, favorece a formação da melanina, que protege a gente dos raios ultravioletas. Favorecendo, assim, o quê? O bronzeamento, gente. Quer ficar com o bronze perfeito? Ó, esse produto aqui vai te ajudar. Além disso, tem vários benefícios, tá, gente? Ação antioxidante, previne o envelhecimento precoce, beneficia a visão, aumenta a imunidade, atua no metabolismo de gorduras. E, além disso, também tem benefícios pro cabelo, tá? Deixar unhas mais fortes, a pele mais bonita e o cabelo com muito mais brilho. Gente, pelo amor de Deus, olha só esse kit saúde e beleza aí pra vocês ficarem lindas, bronzeadas e super dispostas aí nesse verão pra curtir bastante, tá? Eu vou deixar o meu pão aqui na tela, Julia 15, que ele vale 15% de desconto lá no site em todos os suplementos. Lembrando que tem suplementos e vitaminas pra toda a família, com muita qualidade pra vocês. E acima de R$99, vocês têm o frete grátis. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!